E fala galera do YouTube, Lipão Nari, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Online pra vocês, e mais um vídeo aqui de corridas insanas galera, e bom pessoal, vou pegar aqui, eu peguei meu ente e to pronto pra jogar, galera o nome da corrida insana de hoje é Damn That's a High Jump, essa corrida aqui vai ser muito cabulosa, vai ser uma mega rampa no Monte Tílid, a gente vai ter que passar numa plataforma pelo que eu vi na preview, e dar um super jump assim no Monte Tílid velho, e vai ser um negócio café com leite mano, vai ser um jump muito cabuloso mano, estamos aqui com a pessoal do comando que já já eu falo o nome de todo mundo beleza, olha só, aqui vocês já estão conseguindo ver uma rampinha marota, e essa plataforma aqui, bom eu vou deixar a galera aí antes, deixar ele se fuder mano, e eu vou fazer o seguinte mano, eu vou esperar aqui um pouquinho, pra mim saber como que funciona o esquema mano, eu nunca joguei esse bagulho aqui, nem sei como que funciona cara, nossa olha aqui ó, backflip aqui ó, mais um giro aqui do caralho aqui mano, que louco isso aqui, nossa não explodi cara, nossa velho, eu pensei que eu ia explodir, sério mesmo galera, ah que eu não tô explodindo velho, de boa, tá suave na nave, o Darren Run ali que é o Dragon já está ali na minha frente, ah velho, então aqui tá suave, a gente não explodiu, isso que importa, eu acho que ninguém acabou explodindo, ou alguém explodiu, eu não sei, e quando eu tiver mais ali na metade da corrida, eu falo o nome aqui da galera, beleza, nossa dá a buzina aqui mano, nossa ativei meu nitro, que louco mano, muito cabuloso isso daqui, a categoria aqui é super, tá galera, pra quem não sabe, opa, aqui no esquema aqui, na pura habilidade aqui, pra gente não bater, olha só, já tô vendo o checkpoint aqui, nossa mano, que checkpoint louco, bem no meio do túnel ali, mais um checkpoint aqui no meio do túnel, nossa mano, o cara ali capotou geral né, e eu também aqui, valeu, 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 por ter me ajudado aqui, Lipão Gamer entrou em primeiro mano, eu nem tinha visto que eu tava em primeiro velho, ah, o que que achou de um guri desse velho, aqui a gente é profissional mano, mano, o Gamer ali tá em primeiro agora ali, mas Lipão já vai passar ele, cara, eu acho que é o Entity, o Entity me ajuda bastante, tá me ajudando bastante ultimamente nessas corridas aqui mano, mas sei lá né velho, às vezes é habilidade só aqui em pessoa, que o meu Entity tá bem entunado, eu acho que ele tá me ajudando hein, Quem tá participando é o Gamer, o Darren Run, o Pedro Gadelha e o Macena 22, show de bola, aí vamos que vamos, nossa mano, começou a vir aqui a zoeira no Monte Tilly, velho, não, 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 velho, eu acabei caindo, cara, que que é isso? Eu já tava aqui virando a cabeça já, pra mim acompanhar a corrida, opa, nessa pontezinha marota aqui, pontezinha marota, velho, vira mano, vira veículo, vira Lipão, nossa, o cara já vai me alcançar, se eu tivesse restaurado, acho que ia ser mais rápido, nossa, olha onde o cara foi colocar o Checkpoint, ô cacete, pica seca mano, tô até me esquecendo de falar, são os pica seca mesmo quem faz esse mapa aqui, muito pica seca mano, vim aqui no estilo, dando uma freadinha de leve, peguei ali, show, nossa mano, dá aqui, corta caminho mano, usa a trapaça, velho, aí, agora é todo, tô no meu chão pessoal, estamos chegando aqui na, no asfalto, então, tá ligado né mano, aqui o Lipão é o rei do asfalto, opa, 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 pega o Checkpoint e acelera, pede pano Lipão, show de bola, o Darren Run mandou o Pedro Gadelha pelos ares mano, porra velho, o Darren Run ali é pica seca mano, mete a Gadelha na rapaziada, o G-Gamer mano, tá muito, muito na minha frente velho, vou vir aqui de boa, de boa, opa, não bata, não bata Lipão, vou vir aqui no estilo, suave, na nave, olha só velho, meu, gente, aqui ó, limpinho velho, sem nem um arranhão, ah moleque, começou a vir essas trollagens aqui, nessas estradas aqui, olha só, quem que tava na minha frente, o Gui, e agora o Lipão tá, tá ganhando velho, e se o Gui não tá conseguindo passar essa parte aqui, é porque é pica seca mano, ah não velho, consegui passar, nossa mano, essa corrida aqui é multi, plataforma velho, Monte Tilde, agora na base militar, mano, que loucura velho, corrida mostro antes, com mistura de adrenalina, mano, isso aqui é louco pra caralho velho, opa, opa, mano, eu fui atrás do, do Gui velho, acabei me lascando, sai daqui pica seca, ele acabou me trollando ali, eu pensei que tinha que entrar de novo na base militar, ah pica seca, vou pegar teu vaco agora, isso, capota aí malandro, Lipão tá ganhando essa bagaça, se o Lipão não ganhar essa bagaça, mano, eu sou muito noob, opa, opa, bata aí, e fique pra trás, mano, porque aqui Lipão na veia, agora ela vai pegar meu vaco, mano, tô fudido, ixi malandro, pega aqui de boa, mas nem com meu vaco, o Gui não me passa, bati, mas ele bateu também, não me roda, mano, não me roda, velho, disputa acirrada aqui, e a polícia não tá achando a gente, ah, mas agora eu pego o vaco aqui do, do Gui, vai na ré no Kibe, Lipão, ré no Kibe, fica seca, mano, é um pica seca, ali em de chegada, Lipão ia ganhar, ah, malandro, não espera Lipão, ele acabou esperando ali, mas não tem problema, é, eu e o Gui fizemos por merecer, né, então, se eu ganhasse, ou se ele ganhasse, ia valer na mesma, né, velho, porque a gente é muito profissional, e até evoluir o nível, meia, meia, quando chegar no meia, nove, velho, vai ser cabuloso, então, deixa seu like, pessoal, se você gostou da corrida, favorita o vídeo, se inscreva no canal, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e tchau, galera, fui!